Transmissão do Carnaval de Pernambuco pela TV Guararapes foi um sucesso na TV e na internet. A transmissão do Carnaval de Pernambuco feita pela TV Guararapes, afiliada da Record no Estado, foi um grande sucesso na TV e na internet. A emissora manteve a vice-liderança consolidada nos dias da folia de Momo, mas em mais um ano de cobertura. Os telespectadores que não foram para a festa assistiram do conforto de suas casas a tudo o que acontecia nas ruas. Foram mais de 55 horas de transmissão ao vivo pela TV e pelo canal no YouTube. O sucesso foi tanto que a emissora registrou mais de 1,4 milhões de pessoas alcançadas por minuto durante a transmissão na festa no YouTube. O número de alcance foi de mais de 2 milhões e 500 mil. 500 mil, perdão. Para o superintendente do sistema de opinião de comunicação, Cacá Martins, a palavra que resume essa excelência, resultado, é parabéns, abre aspas. Quero parabenizar toda a equipe da TV Guararapes, que é muito guerreira e competente em tudo o que faz para levar sempre a melhor cobertura dos nossos espectadores. E agradecer muito ao público da nossa emissora, que reconhece a TV Guararapes como uma emissora que traz informação com credibilidade e também muito entretenimento, fecha, acho, pontuou. A gerente de programação da emissora, Luísa Lobo, ressaltou que a transmissão da TV Guararapes Record ficou mais uma vez na vice-liderança da audiência, abre aspas. Isso mostra que o público sabe onde encontrar a maior e melhor cobertura do Carnaval de Pernambuco. Mais uma vez, fomos vice-líderes e os números revelam isso. Nossa transmissão vem crescendo a cada ano e para 2025 teremos um projeto ainda maior para levar diversão e muita informação aos nossos telespectadores, fecha, acho, adiantou. Ciente da importância do Carnaval de Pernambuco, a TV Guararapes Record começou a falar sobre a festa em suas curiosidades e o que ela representa para a economia desde o mês de janeiro. A emissora fez uma cobertura robusta da movimentação econômica, mostrando quem ganha dinheiro com a chegada da festa e os investimentos do poder público para movimentar os principais focos de folia do Estado. Além disso, três programas especiais do Carnaval foram produzidos, revelando as curiosidades da manifestação cultural da capital do Agreste, sertão de Pernambuco. O show de cobertura ao vivo, proporcionando pelas equipes da TV Guararapes Record, começou na abertura do Carnaval do Recife e Olinda, na quinta-feira, oito, com a realização do jornal Guararapes, diretamente da Praça do Marco Zero. O comando da apresentadora Milano, se após o telejornal, a emissora continuou no YouTube da emissora, do canal Pernambucano. O mesmo foi realizado na sexta-feira. Um time de mais de 200 profissionais trabalhou para o sucesso dos seis dias de transmissão da festa. No sábado Zé Pereira, foram cinco horas mostrando ao vivo o desfile do Galo da Madrugada, o maior bloco de rua do mundo, e o sobe e desce dos foliões pelas ladeiras de Olinda. A transmissão do sábado foi ancorada pelos apresentadores de Merilanúcio e Gernan Lopes, que contou com a participação ao vivo do time de repórteres da emissora e dos integrantes do programa que é retado à noite, e a transmissão ao vivo seguiu pelo YouTube. No domingo, na segunda e na terça, toda a animação do Carnaval de Pernambuco continuou sendo mostrada ao vivo na tela da TV Guararapes Recó e no canal da emissora no YouTube. Foi no horário das dez às treze do domingo que os telespectadores acompanharam a folia pela emissora. Já na segunda e terça-feira, as transmissões ao vivo foram diretamente de Olinda, das onze e cinquenta às quinze e trinta, sob o comando de Gernan Lopes, com os repórteres da TV e da turma do que é retado. Além de tudo o que foi mostrado ao vivo e produzido de maneira especial pela emissora, este ano a TV criou o Tá Ligado, um guia de carnaval com informações importantes para quem iria cair na folia. Também foram veiculados boletins exclusivos com orientações sobre mobilidade, saúde, segurança e agenda das apresentações. Nossa cobertura foi informativa, teve prestação de serviço e também diversão. Por isso o público ficou ligado na gente. A TV Guararapes tem um lugar guardado no coração do povo pernambucano. Fernando Fechafes ressaltou Cacá Martins. As informações são da TV Guararapes. Parabéns aí. Todo o pessoal da TV Guararapes, toda a equipe, repórter, editor, as pessoas que transmitiram, as pessoas do Twitter, do Master, todo mundo, apresentadores. Parabéns para vocês. Baita cobertura. Eu acompanhei todas as coberturas e tenho, e posso falar que o pessoal da TV Guararapes está de parabéns aí, está de parabéns na cobertura. Quero saber a opinião de vocês sobre essa notícia e você pode ler e ver essa reportagem nas redes sociais, arroba Fala Mais Online.